E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar de um tema que eu estava pipocando já há algum tempo pra poder falar aqui no canal. E assim, vamos dizer, tivemos uma reviravolta recentemente que fez ele voltar à tona e eu preciso dizer pra vocês que eu tô, assim, muito ansioso pra poder fazer um reviewzinho dessa história pra vocês, que é o relacionamento de Ben Affleck com Jennifer Lopes, que a gente teve recentemente tendo novas reviravoltas, né, em 2021. Só que a gente vai falar desse relacionamento a princípio, como que aconteceu, a influência que ele teve num dos trabalhos musicais mais marcantes da carreira da J.Lo, o pós isso daí também que aconteceu e agora essa suposta volta dos dois em 2021. Antes da gente começar, é o seguinte. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Ben Affleck e a Jennifer Lopes reacenderam o imaginário do público na última semana, quando eles foram vistos juntos em Montana. E, assim, isso é uma coisa que muita gente nunca imaginou que poderia acontecer de novo, porque o relacionamento deles foi, tipo, um dos maiores relacionamentos dos anos 2000, né? Enquanto a gente teve Britney e Justin seguindo a determinado ponto, a gente teve a Jennifer com o Ben Affleck surgindo em outro e virando simplesmente aquela coisa louca de perseguição de paparazzi sem controle. Só que aquele negócio, gente, a relação deles mudou em determinado ponto, eles mudaram suas vidas, cada um teve os seus filhos, casaram-se com outro homem e mulher e foram pra caminhos diferentes. Só que, recentemente, ambos estão solteiros. Então, assim, essa volta em ver os dois juntos alimentou aqueles fãs do passado que sempre gostaram da história do Ben Affleck, né? Essa mistura do Ben Affleck com Jennifer que vira Bennifer, entendeu? Tipo, Ben-nifer, Bennifer. Enfim, vamos começar do começo, né? Início de 2002. Onde a gente tava nesse ponto em início de 2002? A gente tava na escola, né? Eu tava ali, meu ensino, que é lá, 2002? Nem sei quantos anos eu tinha. Acho que eu tava começando ensino fundamental. Mas, mesmo assim, gente, já era uma loucura. A J.Lo, em específico, ela tava num dos momentos de maior auge da carreira musical dela. Onde ela tinha lançado, em 2001, o disco J.Lo, que tinha virado um super sucesso. E ela tava voltando pra carreira dela no cinema, naquele determinado ponto. O Ben Affleck, ele era, tipo, o golden boy de Hollywood, né? O menino de ouro de Hollywood. Que tava nos filmes mais hypados daquele momento. Era um boyzinho que todo mundo amava trabalhar. Que chamava atenção de todo mundo. Galã do momento. E, nesse momento, gente, a J.Lo ainda tava casada com o segundo marido dela, que foi o Chris Judd. E eles se conheceram, no caso, o Ben e a J.Lo, no set de um filme que eles estavam fazendo em 2001, no caso. Aqui no Brasil, esse filme foi lançado com o título de Contato de Risco. Mas o nome dele, de verdade, é Jiggly. E aí, gente, o que aconteceu ainda em 2002, depois dessa atuação deles nesse filme? O Ben Affleck fez uma matéria numa revista de página inteira, super elogiando a Jennifer Lopez e falando super bem do trabalho dela, de atuação no filme e também no backstage, que eles viraram amigos, que eles tiveram uma conexão muito boa. Aí, nas palavras dele, ele diz o seguinte, Foi apenas uma honra e um mega prazer trabalhar com ela. Eu só queria ter a sorte de estar em todos os seus filmes. Com amor e respeito e gratidão, Ben Affleck. Em julho de 2002, alguns meses depois dessa publicação aí, depois da participação dela no filme, teve o aniversário do Leonardo DiCaprio. E, nesse aniversário, os flagraram a J.Lo e ele, no maior amasso, na festa do Leonardo DiCaprio. E aí, bem, o babado começou de verdade. O pontapé inicial desse relacionamento de forma pública aí, tava já escrito, vai acontecer e virar uma histeria coletiva. Dois dias depois dessa aparição deles aos beijos nos tabloides, a J.Lo colocou de verdade a público que ela tava se divorciando do ex-marido dela, o Chris. Então, assim, muita gente começou a levantar histórias de que J.Lo tinha chifrado o Chris com o Ben Affleck. Que, tipo assim, tinha rolado uma troca de casal. Então, eles levantaram mil questionamentos, tá? Só que isso sempre foi negado pelos dois. Sempre deixaram claro que a J.Lo já tinha terminado o relacionamento dela com esse marido dela naquele momento. Só que ela só tava esperando a hora certa pra iniciar o divórcio. E isso aconteceu dois dias depois de todas as fotos dos beijos, como eu disse. No mês seguinte, em agosto de 2002, o negócio tava uma loucura. E a revista People, que é uma das revistas de fofocas mais, assim, vamos dizer, importantes dos Estados Unidos, ao lado de outras ali que brigavam pra ter a maior venda de tabloides na época, ofereceram 75 mil dólares pra um paparazzi por um pack de fotos da J.Lo com o Ben Affleck. Pra vocês terem uma ideia do nível que o negócio tava. E continha nove fotos deles juntos e tals. E a revista usou e sugou aquilo ali de todas as formas que vocês podem pensar. Só que uma coisa que é bom a gente dizer, gente, é que como a J.Lo, naquele primeiro semestre de 2002, ela tava focada na atuação, por outro lado, ela tava começando as gravações do álbum dela que ela ia lançar em 2002, no segundo semestre, que viria a ser o disco This Is Me, Dan. E assim, esse álbum mudava completamente o estado musical da J.Lo. Porque, primeira coisa, essa influência desse universo de paparazzi, dessa loucura que tava Hollywood com o relacionamento dos dois, influenciou completamente a composição musical do álbum. E a J.Lo basicamente fez o álbum inteiro dedicado para o Ben Affleck. E o título do álbum, This Is Me, Dan, que significa Essa Sou Eu, Então, veio de uma conversa que eles estavam tendo e que a J.Lo disse que contou a história da vida dela daquele momento no álbum, que ele tava apoiando muito a carreira musical dela naquele ponto, que ele tava amando ver as gravações do álbum, participar daquilo tudo. e que, nessa conversa, ele falou que, tipo, se esse álbum é você, então quem você se virou agora, depois de toda essa situação que aconteceu? E aí, ela resolveu colocar o título desse álbum, de This Is Me, Dan. E ela falou exatamente sobre esse título do álbum pra Diane Sawyer, que é aquela entrevistadora que a gente ainda vai falar aqui no canal dela, que basicamente é o terror dos artistas de Hollywood. Qualquer um que ia dar entrevista pra ela já sabia que ia dar ruim em algum momento. A da J.Lo nem deu muito ruim, não, gente. Mas, vamos dizer assim, gerou muita fofoca. E esse álbum, gente, também era bem diferenciado no aspecto de repertório, porque ele afastava daquele tom dense que os dois primeiros álbuns da J.Lo tiveram, que foi o On The Six, assim como o J.Lo. e agora ela ia pra uma coisa muito mais adulta, muito mais R&B, muito mais confessional. Ela ia pra um romance onde ela tava, tipo assim, realmente com as suas mãos no seu trabalho. Não era aquela coisa controlada de gravadora, né? Porque os dois primeiros álbuns da J.Lo, o Tommy Motola falava, canta isso aqui. Aí J.Lo e a Laika gravavam o que o Tommy Motola queria. No This Is Me, Dan, não. Em 5 de novembro, o mundo parava pra poder assistir a estreia do videoclipe do primeiro single da música, que era Jenny from the Block. E isso aconteceu lá no TRL da MTV, onde sempre estreavam videoclipes e afins. E foi nesse videoclipe, gente, que como assim, como ela e o Ben estavam muito atrelados nesse projeto, a J.Lo tava falando dele no álbum, ele participou desse videoclipe, e ele deu o famoso beijo na bunda da Jennifer Lopes, né? E aquele beijo na bunda da J.Lo, muitos anos depois, né? Basicamente ali, seis anos depois desse videoclipe, desse lançamento, lá em 2008, o Ben falou assim que esse foi um dos maiores arrependimentos do relacionamento dele com a Jennifer Lopes, que ele participado desse videoclipe e se expô daquela forma, azedou bastante a relação dos dois. Esse videoclipe, por mais que a J.Lo, na música Jenny from the Block, ela fale sobre a sua realidade, né? Que ela evoluiu midiaticamente, se tornou uma grande artista, virou uma pessoa famosa, ela ainda coloca nesse álbum, e nessa música, no caso, a vida dela de ser a mesma garota de antes, porém com novas experiências na vida. Então, esse videoclipe, ele é todo baseado na visibilidade que os paparazzis deram ao caso dela, né? Sobre as lentes dos paparazzi, ela narra todo o videoclipe sobre como eles contavam a vida dela e não realmente como a vida dela era. Então, assim, ela fez de tudo pra poder promover esse single nas costas desse relacionamento, já que tava todo mundo comendo tudo que ela tava oferecendo no prato. Em novembro de 2002, o mundo para mais uma vez para o relacionamento de Bennifer, quando o Ben Affleck pede a J.Lo em casamento de verdade. Então, assim, todo mundo tava aquela coisa, meu Deus, eles vão se casar, o negócio vai ficar agora de verdade, que não sei o que ela, não sei o que ela ia a J.Lo. Na entrevista pra Diane Sauer, quando ela tava promovendo o This Is Me Dan, ela contou como foi o pedido. Ela foi lá pra casa dele em Boston, aí chegou lá, ele decorou toda a casa com rosas, colocou um monte de coisa em cima da cama, várias velas, e aí ela entrou no quarto, né, onde ele tinha arrumado tudo pra fazer o pedido pra ela, e tava tocando a música dela I'm glad. E aí, quando ela entra dentro do quarto, assim, ele pega uma carta enorme que ele tinha escrito pra ela, porque ele não conseguia verbalizar tudo ali na hora, e aí ele foi lendo a carta pra ela, pedindo ela em casamento, e aí ele deu o famoso diamante pink pra ela, né, que foi aquele diamante que quebrou também o mundo naquele momento, porque simplesmente era um diamante único, e fora que ele tinha custado três milhões de dólares. Então, assim, era uma loucura mesmo, ele deu um presente pra ela pra ficar pra sempre marcado na cultura pop. No ano seguinte, em março de 2003, voltam os rumores de que Jennifer Lopez tinha traído o marido dela com o Ben Affleck, e isso virou uma coisa meio que fora de controle naquele ano de 2003. porque antes, meio que o povo tava focado em, tipo assim, mostrar que eles estavam juntos, mostrar o lado dos dois em conjunto, como eles eram, tipo, o novo casal de Hollywood, aí no ano seguinte, eles resolveram destruir a relação deles. Aí a mídia distorcia as coisas, colocava palavras na boca de um e de outro. Aí o Ben Affleck foi na Vanity Fair dar uma entrevista, e ele negou toda essa situação aí, e falou sobre a honestidade dele como pessoa, de respeitar o lado da outra pessoa, não ter tido nenhum tipo desse envolvimento aí, e que os tabloides inventaram toda essa história. Só que em 17 de julho de 2003, meio que o relacionamento já tava começando a azedar. Por quê? O Ben Affleck tava gravando um filme chamado Paycheck, e aí ele tava em Vancouver, lá no Canadá, e aí ele teria ido num suposto clube de striptease, e teria ficado com uma das dançarinas desse clube de striptease. Só que isso daí nunca foi uma coisa oficialmente confirmada, tá? Que tipo, ele traiu Jennifer Lopez. Era uma coisa que tava só na especulação da mídia daquele momento. Mas em específico, essa notícia veio do National Enquirer, e depois, o Ben Affleck veio a público, através ali de um representante dele, negando tudo isso daí que aconteceu com essa história lá de Vancouver, que ele teria ficado com a dançarina lá do clube de striptease, e também ele disse que iria processar essa revista que levantou essa história aí dele. Só que, ninguém sabe exatamente o que que deu esse ponto dessa história aí. Em 1º de agosto de 2003, o filme deles, que eles gravaram no ano anterior, o Dig Lee, é lançado oficialmente, e é um desastre de bilheteria. E muita gente coloca esse filme aí como sendo um desastre por causa que a relação dele estava amarga publicamente, vamos dizer assim. Esse filme custou 75 milhões de dólares e meio, e rendeu apenas 7 milhões de dólares, sendo um dos filmes que, assim, mais deram prejuízo já feitos aí na história de Hollywood. Em 13 de setembro de 2003, no mês seguinte, desse problema aí com este filme, era tão esperado o casamento da J.Lo com o Ben Affleck. Só que aí não rolou o casamento, todo mundo estava naquela expectativa e veio um porta-voz dar uma declaração em público, com uma nota ali para a imprensa, dizendo o seguinte. Devido à excessiva atenção da mídia em torno de nosso casamento, decidimos adiar a data. Quando nós vimos pensando seriamente em contratar três noivas chamariz separadas em três locais diferentes, percebemos que algo estava errado. Começamos a sentir que o espírito daquele que deveria ter sido o dia mais feliz das nossas vidas poderia estar comprometido. Sentimos que o que deveria ter sido um dia sagrado e alegre poderia ser estragado para todos nós, nossas famílias e nossos amigos. Esse casamento era esperado para o dia 14 de setembro de 2003 em Santa Bárbara na Califórnia para mais de 400 convidados. E assim, não veio nem depois, entendeu? Deu tudo ruim. Em 23 de janeiro de 2004, uma matéria chega na Chicago Tribune dizendo dump it, tipo, fudeu, acabou, deu ruim, né, o relacionamento da J.Lo com o Ben Affleck. Só que só estava estampado no tabloide. Não era, tipo assim, confirmado ainda por eles. E depois, né, que esse tabloide saiu aí, ela deu, de verdade, o statement falando que tinha terminado o relacionamento, que tinha terminado o casamento dos dois e que ela precisava do tempo dela agora. Só que, gente, vocês realmente acham que a mídia americana, no topo da perseguição dos artistas, eles iam dar mole, trégua pra Jennifer Lopes e Ben Affleck? Juraram, né? Gente, a perseguição ficou fora de controle, talvez mais do que antes. Em março de 2004, mais uma tentativa desse emplaque do casal Ben Affleck e Jennifer Lopes chega no cinema e esse filme foi intitulado Jersey Girl, que aqui no Brasil chegou como Menina dos Olhos. E assim, o diretor desse filme disse que foi ele a pessoa que deu esse nickname para o Ben Affleck com a Jennifer Lopes, né? O Bennifer. Só que, assim, esse filme, no caso, custou bem mais barato do que o outro que tinha flopado, né? E ele conseguiu se pagar rendendo 36 milhões de dólares e tendo custado 35. Então, assim, ele teve um milhão de dólares apenas de lucro. 5 de junho de 2004. Mais uma vez o mundo para pra Jennifer Lopes quando ela casa com Mark Antony, uma pessoa que ela já tinha namorado lá em 1999, que fez aquele dueto inclusive pro álbum dela On The Six. E, assim, ela disse que aquele era o momento pra eles estarem juntos, que não sei o que lá, ela veio com todos esses papos assim. Só que aí, gente, o que aconteceu no meio desse tempo também? O Ben Affleck arrumou uma outra Jennifer, só que no caso foi a Jennifer Gardner que ele casou com ela e também teve filhos com ela. Então, assim, J-Lo teve os gêmeos com o Mark Antony e o Ben Affleck teve com a outra Jennifer, que muita gente chamava de Jennifer The Series Number Two, né, que era a continuação ali daquele romance dele com as famosas Jennifers, que acabou tendo filhos com ele, etc e tal. Então, assim, cada um seguiu sua vida naquele momento em específico. A J-Lo se separa em 2011, o Ben Affleck se separa depois, a Jennifer Lopes namora várias pessoas de Hollywood, até rolo com o Drake, ela chegou a ter em determinado ponto, mas, tipo assim, nada que ela se casasse de novo, porque a J-Lo já tinha se casado três vezes, gente, quando ela casou com o Mark Antony. Então, assim, ela estava seguindo a vida dela. e aí, chegou num ponto onde ela estava namorando de novo, inclusive, ela estava para casar pela quarta vez na vida dela no ano passado. Só que aí, ela termina o relacionamento dela também com o Alex Rodrigues. Então, assim, não veio aí esse relacionamento. Aí, nós chegamos em 30 de abril de 2021, recente, gente, onde, simplesmente, Jennifer Lopes aparece 17 anos depois ao lado de Ben Hafflick. Tipo, quebrou o mundo novamente. E como que é que ele foi pego, assim, né, pelos paparazzi? Ele foi pego numa manhã saindo da mansão da J-Lo. Então, assim, tem, tem alguma coisa aí? Não tem? Só um revival? O que será que está acontecendo? Fica no ar aí todas essas coisas. Em maio de 2021, uma fonte anônima deles disse à revista People que tudo estava indo, assim, de uma forma bem legal entre os dois, dando realmente a entender que eles tinham reatado esse relacionamento aí muitos anos depois e que tudo agora estava num tom diferente de vida. Mas é aquela coisa, especulação de uma pessoa disse para a People. Então, tipo, quem disse para a People? A People podia ter inventado que eles voltaram, às vezes, foi só um um rolê, uma um fada, um encontro de Tinder, não sei. Em 24 de maio de 2021, os dois malharam juntos, gente, sim. E ninguém meio que viu os dois ali tirando selfies e outras coisas do tipo, né? Tipo, estava, tipo, fizeram um pouco de vista grossa, será? Não sei. Foram pagos para poder sumir dali e não falar nada? Não sei. Enfim, malharam juntos. Só que o auge veio mesmo no último dia 30 de maio, agora, quando o Ben Affleck é visto de verdade nos braços de J.Lo, abraçando o J.Lo, numa coisa mole, romântica, indo para um jantar, gente, num hotel. Então, assim, como vamos dizer para vocês? Estamos nesse pé dessa história aí. Será que a gente vai voltar a ter o Benifer de volta aí para a gente depois de 17 anos? Será que a gente vai ver a continuação dessa história? Será que essa história vai ter um fim aí que ninguém esperava? A gente vai descobrir, né, gente? Mas, por enquanto, esse é o storyline do que aconteceu, dos altos e baixos da J.Lo com o Ben Affleck. E, assim, se você acompanhou esse relacionamento dos dois no começo, eu quero saber de você. Como você se sente em relação a isso? Eu vi muitos fãs falando coragem, Jennifer Lopes, ele é boy lixo, que não sei o que lá, não sei o que lá. Alguns conversando, mas outros estavam achando legal a questão da J.Lo ter voltado com ele, um romance antigo, bababá, aquelas histórias. Enfim, comenta o que vocês acham, como vocês estão em relação a isso, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Ó, um mega beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí. E aí